Não, é a primeira vez, a primeira vez, é... E o seu coração... Deixa eu acabar. E eu quero ver com você... E quando a noite chegar a gente vai para algum lugar... Matar o desejo de se amar... E se dar de outra vez, solta sorrir... E diga que vai dormir na sua amiga é natural... E que seus pais não é que amar... Eu quero ver você pra mim... E quando a noite chegar a gente vai para algum lugar... Matar o desejo de se amar... E se dar de outra vez, solta sorrir... E diga que vai dormir na sua amiga é natural... E que seus pais não é que amar... Eu quero ver você pra mim... Eu quero ver você pra mim... Aqui... Assim... Eu quero ver você pra mim...